Esse carinha aí, o acorde maior com sétima maior, é um acorde muito comum, muito mesmo. Ele tá aí o tempo todo na área. Ele aparece, segundo o Nelson Faria, precisamente em 307.578.324 músicas. Isso até o ano de 2019, hein? Esse ano ainda não foi contabilizado. Mas brincadeiras à parte, é um acorde muito recorrente mesmo e sua sonoridade é muito bacana. Ó, então pra começar vamos ver dois exemplos onde ele aparece logo de cara e inclusive em sequência. One, two, one, two, three, four. Legal, né? O nome desse tema é On Green Dolph Street. E logo no início já temos duas aparições do acorde maior com sétima maior. No primeiro e segundo compassos temos um Dó com sétima maior, que é o acorde de tônica do primeiro grau. E em seguida temos um Mi bemol com sétima maior. Então vamos para o nosso outro exemplo. E desta vez com a bossa nova triste de Tom Jobim. Oh, maravilha de Tom Jobim! Agora o primeiro acorde é um Sol com sétima maior e em seguida ele usa um Mi bemol com sétima maior. E olha só que bacana, o mesmo acorde já apareceu no tema que vimos anteriormente. E isso vai acontecer com muitas outras músicas. E desta forma o estudo que fazemos para tocar uma música a gente sempre aproveita para as demais também. E tudo vai sendo ali uma grande soma das nossas práticas. Show, né? Então beleza. Já vimos que o acorde maior com sétima maior é bastante usado, usado aí o tempo todo. Então vamos entender como ele é formado. Como ele é um acorde maior, então logo de cara a gente já se baseia numa tríade maior também. Vamos ver o primeiro caso, um Dó com sétima maior. Então colocamos a tríade de Dó maior. Dó, Mi e Sol. Fácil, né? E depois é só acrescentarmos a sétima maior. A gente vai colocar a sétima nota da escala de Dó maior. Opa, facinho demais! Vamos então contar. Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si. Si é a sétima nota da escala de Dó maior. Então, Dó com sétima maior. Temos as notas Dó, Mi, Sol, Si. Ah, Alex, isso é muito fácil. Simples demais. Então vamos lá passar para o nosso outro acorde. Um Sol com sétima maior. Primeiro passo. Sol com sétima maior. Pegar a tríade de Sol maior. Então, as notas Sol, Si, Ré. Depois, o que fazemos? Acrescentamos a sétima maior. Qual é a sétima nota da escala de Sol maior? Sol, Lá, Si, Dó, Ré, Mi, Fá sustenido. Fá sustenido, pois a tonalidade de Sol maior tem um sustenido. Então a nota Fá é elevada no tom de Sol maior. Fá sustenido. Então, beleza. O acorde Sol com sétima maior tem as notas Sol, Si, Ré, Fá sustenido. Essas quatro notas formam a tétrade de Sol com sétima maior. Tríade, três notas. Tétrade, quatro notas. Beleza? Então vamos ver o nosso terceiro acorde com sétima maior. O Mi bemol com sétima maior. Ele apareceu nos dois exemplos, né? Então vamos lá. Então, tríade de Mi bemol maior, as notas Mi bemol, Sol e Si bemol. E acrescentamos da mesma forma a sétima nota da escala de Mi bemol maior. Mi bemol, Fá, Sol, Lá bemol, Si bemol, Dó, Ré. Olha aí. A nota Ré é a sétima de Mi bemol. Então, formando a tríade de Mi bemol com sétima maior, Mi bemol, Sol, Si bemol e Ré. A nota Ré é a sétima maior.